Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tenho um convidado muito especial, que é alguém do Afeganistão, o Abdu. Conheci ele aqui na minha cidade e nós vamos trocar algumas ideias sobre o Brasil, Afeganistão e algumas coisas. Abdu, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tô muito, muito animado mesmo, cara. Você não sabe o quanto eu esperei pra conversar com você. Obrigado. E quais foram as suas impressões do Brasil? Quando você chegou aqui no país, o que você achou de diferente? No Brasil, quando eu cheguei, primeiro eu fui para São Paulo, aí eu fiquei lá. Quando eu cheguei no aeroporto, eu vi muitas pessoas, muitas mulheres sem roupa, sem camisa. Que massa. Aí eu fiquei muito, mais ou menos, louco. Aí eu pensava, como é? Por que pessoas usam essas roupas? Eles não têm roupa, por que eles usam assim? Aí depois eu fiquei tranquilo, porque lá no meu país todas as mulheres, fechado, roupa, fechado, boca. Aí eu era tranquilo. Bem diferente, né? Bem diferente. E o que você fazia no Afeganistão? Trabalhava, fazia faculdade por lá? No Afeganistão, lá no Afeganistão, lá no meu país, eu fiz em formato de engenharia civil. Aí eu vim pra cá, pra intercâmbio, aí fazia o intercâmbio, acabou o meu intercâmbio. E qual a diferença, ou as diferenças você notou entre o Brasil e o Afeganistão? Bom, qual a diferença? Tem várias diferenças, na cultura, porque lá em religião também tem diferença, porque lá só tem muçulmano e pouco tem cristão. Muitas diferenças, por exemplo, lá tem algum tipo de comida de lei, macarrão, arroz, feijão, assim. Mas lá não tem cuscuz, aqui tem cuscuz. E você tem amigos brasileiros, e o que você achou do povo brasileiro? É um povo animado, é um povo mais sério? Você gostou ou não do povo do Brasil? Você adora muita amizade, todo o Brasil, o povo do Brasil, tem muita amizade. Na verdade, no Nordeste, aqui, esse lado, tem muita amizade com gringo, com estrangeiro. Aí eu gosto, muita amizade. Aí eu tenho muitos amigos que, no intercâmbio, de trabalho, de UFIS e de UNIT também. Abidu, e por que você escolheu vir para o Brasil? E por qual empresa você veio? Por que eu escolhi o Brasil? Porque eu gosto muito do futebol. Eu gosto de jogar futebol com... Aí eu sempre imaginava, eu pensava sobre o Brasil, que pessoa do Brasil muito inteligente do futebol. Aí sempre ganha de primeiro lugar na Olimpíada. Aí eu pensava assim, aí eu sempre pensava sobre a Amazônia. Muita árvore, muito verde. Queria ir para conhecer, mas infelizmente não poderia ir. Mas eu escolhi o Brasil, muita amizade, tem muitas pessoas amizade. Aí eu gostei, aí eu venho para cá só para intercâmbio, para fazer meu informado de engenharia. E como você aprendeu português? Demorou muito tempo? Você fez algum curso ou aprendeu falando mesmo com os amigos, pela internet? Como foi? Porque lá no meu país, eu acho que ninguém sabe português. Aí ninguém, eu acho que comigo, exclusivo comigo, ninguém sabe. Aí eu venho para cá, não sabia nada português, nem um oi, nem bom dia, nem nada. Aí eu venho para cá, quando eu venho para cá, aí eu fui para uma casa que eu morava com eles no intercâmbio. A família, muita gente boa. Aí a mãe dela, a mãe de família, sempre escreve alguma coisa para mim no papel, aí coloca no coisas, por exemplo, no garrafo. Aí, nos pratos, nos objetos. Mesa, coloca, aí sempre, quando eu fui, aí olhando com esse nome português, aí eu falei. Aí eu aprendi assim com as pessoas do povo do Brasil, devagarzinho, eu aprendi. Legal, eles são muito gentis com vocês, são muito legais. E cara, você fala mais algum idioma? Porque lá no Afeganistão são dois, não é isso? Isso. Quais idiomas? Lá, o povo de lá falando persa e árabe também. Persa e árabe. Então, você fala persa, árabe, fala mais algum outro idioma? É o persa, árabe, português, inglês. E um pouquinho russo. E um pouquinho de russo. O que você acha mais diferente aqui do Brasil, que mais chamou sua atenção? Além das mulheres com pouca roupa, que você falou, outra coisa. Mais diferença? É, isso mesmo. As mulheres sem roupa. Mas porque eu fui viajar vários lugares, vários países, aí para mim tem problema. Se alguns nunca foram para outros países, aí se eles vêm muito rápido para cá direto, eles ficam muito doidos. Mas para mim, tranquilo, a diferença é essa aqui. E cultura e religião, e mais ou menos as mulheres sem roupa. Sobre religião, você falou que lá a religião que predomina é o islamismo. Isso. E aqui no Brasil, você viu católicos, evangélicos, umbanda. Tem muita coisa no Brasil, muita religião. Vê essa diferença toda. Porque a religião toda é a mesma hora, o mesmo jeito. Aí eu não tenho problema com a religião. Eu tenho várias pessoas, vários amigos no Brasil, que a religião deles é católica, cristã, evangélica e outra, não sei outra. Tem muitas, tem muitas. Só eu conheço três. Cara, e você costumava comer o que no Afeganistão? Aqui no Brasil, o famoso é o feijão, arroz, afeijoada, churrasco. E lá no Afeganistão, quais são as comidas? As comidas tipos de lá. Esse também, feijão, arroz, macarrão. Mas sem cuscuz. Mas lá tem mantu, bolani. O que seria mantu? Mantu é comida tipo de lá, cultura de lá. E muito gostosa, eu gostei. Mas agora eu muito saudade desse tipo de comida de lá. Mas eu quero cozinhar esse na minha casa um dia. Aí lá tem bolani que é muito gostoso também. Uma vez eu vou fazer para você. Ah, quero ver, quero ver. Kibe. Kibe é famoso aqui no Brasil. Kibe que a gente chama Kibe lá, Kofta. Kofta. Porque aqui muitas pessoas conhecem Kibe, aí lá conhecem Kofta. Ah, o nome é Kofta, no lugar de Kibe. Sim. Ah, legal, cara. É que massa, eu gosto. Eu muito saudade desse tipo de comida de lá. Ah, bacana. Cara, e eu vi uma foto sua com a roupa muito diferente. Com a roupa grande até o pé, mais ou menos assim. E essa roupa é a que os afegãos usam na rua, no dia a dia, ou usam em alguma ocasião especial? Porque esse tipo, esse roupa que você viu, porque esse aqui tem algum flor, algum... Bordado. Bordado, como você diz. Tem, mas muitas pessoas não usam esse. E só pessoas que usam esse rico e caro também, essa roupa de lá. Só no festa, por exemplo, aqui tem Natal, mas lá não tem Natal, lá tem Ano Nova, porque muitas pessoas usam esse roupa de lá. Esse item. Essa roupa. Então é uma roupa meio ostentação. Sabe o que é ostentação? Não. Não. O ostentação é rica, cara, top. Então você é ostentação lá no Natal Anjão. Sim. O Brasil. Sim. Ele só... Mas eles não sabem, eles não pensam sobre o Brasil, sobre a economia, a pessoa, e a língua do Brasil. Só eles pensam sobre o futebol, joga-futebol, e Amazônia, e Cristian Redentor no Rio de Janeiro. Porque a gente sempre queria conhecer esse Cristian Redentor de Monorato. E quais comidas você mais gostou daqui do Brasil? O que você mais gostou de comer no país? Aqui no Brasil eu gosto muito do açaí. Bom. Muito bom. Muito bom demais. Agora eu quero comer. Todos os dias? Todos os dias, cara. Mas, tipo, aqui, esse não é comida, esse é mais ou menos sorvete. Sim, sim. Aqui tem... Lá também tem churrasco, mas aqui é mais gostoso. Eu gosto. Aqui eu gosto de comer pão com queijo. Bom também. Muito bom. Bom demais. Demaiar. E tomar café. Legal. Café eu também curto. Café é muito bom. E você conhece algum outro lugar do Brasil? Já foi para algum outro estado? Ou só Sergipe? Na verdade, quando eu cheguei, primeiro que eu falei para você, eu cheguei no São Paulo. Aí foi para ficar lá para dois dias. Aí conhece algum pouquinho lugares de São Paulo. Não sei o nome. Esquecei sete meses antes. Aí depois vim para cá. Para Sergipe. Estado de Sergipe. Aí fiquei aqui no Aracaju. Cidade do Aracaju. Quando acabou o intercâmbio. Aí tinha o tempo para passear para outros lugares. Aí fui para a cidade do lugar. Lagarto. Itabaiana e Itabaiania. Porto da Folha. Tobias Barrito. Estância. Aqui da Bar. Só isso mesmo. Carlasa, mais ou menos todos. Conheço bastante coisa. E o que é que você sabe? Não. Lá no Afeganistão no momento. Porque desde 2001. Tivemos muitas guerras. Muitos conflitos. E eu queria saber como é que está a economia do país. Como é que as pessoas recebem turistas lá. Como é que está a vida no Afeganistão atualmente? Lá. No meu país. A vida é tranquila. Mais ou menos. Mas tem muitas guerras. Porque muitas pessoas. Não tem oportunidade para sair para. Para outros lugares. Para passear. Mas eles só trabalham e estudam. Mas muitas pessoas não tem tempo. Eles não podem fazer nada sobre a política de guerra. Mas a vida lá é melhor. Está melhor. Melhor. Mais melhor de outra vizinha do meu país. Ah, entendi. Porque ela tem muito rico. Mas pouco pobre também. Ah, entendi. E qual o nome da moeda do seu país? Qual o nome da moeda do seu país? E lá tem muitos mercados, feiras. Como é que funciona isso? Moeda de lá é... Afegano Rupa. Rupia. Afegani. A gente chama Afegani. Afegani. Moeda. Moeda? Moeda. Direito. Direito. Está certo. Aí... Outra coisa? É... Feiras, mercados, pizzaria. Tem essas coisas? Tem McDonald's. Tem Sabuê. Tem... Mercado. Tem shopping. Porque muitas pessoas vão para shopping, compra alguma coisa, roupa, comida toda, várias... Por exemplo, o mesmo dia em Xabarboza. Tem lá também. Mas muitas pessoas gostam de comer, fazer cozinha na casa e comer na casa. Aí... Porque muitas pessoas não gostam. Porque lá é... Se você vai para algum lugar de restaurante, aí eles... Medo de guerra. Ah, entendi. Aí muitas pessoas preferem de ir dentro de casa. Evita sair, né? Prefere ficar... Isso, isso. Fazer comida em casa. Cara, quando você fala, principalmente aqui em Alakaju, eu sou da Afeganistão, seus amigos tiveram alguma zoeira com vocês, brincam? Ou levam de boa? Mas eles... Na verdade, eu tenho amigos bons, mesmo você. Aí eles muitas vezes tiram onda para comigo. Tiram onda para o meu país, que são países de guerra, que são países terroristas, assim. Mas... Eu sei como é. Mas esse é... Vida é assim mesmo. A gente não pode fazer nada, porque isso é política. Sim, sim. O povo não tem culpa, né, cara? O povo não pode fazer. Não tem o que fazer. Só o governo. 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 Ah, tá, eu não entendi. Governo. Agora eu entendi. E você gostaria de morar no Brasil, de ficar aqui? Teria vontade de ficar aqui no Brasil? Tenho, tenho vontade. Eu quero morar aqui, por enquanto, porque aqui é a área que é a gente mesmo. Quero estudar, quero fazer outro curso, quero fazer ENEM, aí entrar no UFIS, outro curso. Aí eu vou fazer... Ou fazer, ou morar aqui, por enquanto. Quero... Eu gosto. Porque lá tem guerra, e não tem guerra que pode morar tranquilo. Você tem irmãos lá? Tem irmãos? Tem irmãos, tenho. Seus pais estão lá, seus irmãos, sua família toda, no caso. Não, eu tenho dois irmãos que moram no... Um mora no Estado... Ah... O de Bogota, Colômbia, outro no Estados Unidos. Aí... Só eu tenho... Minha mãe, meu pai e minha irmã, pequena. Aí só três, só três pessoas moram lá. Entendi. Minha mãe, meu pai e minha irmã, pequena.